Tropa da Laba, esse é o espitibu da penha Tropa da Laba, esse é o espitibu da penha As piranha vem aqui pra penha Vem dodinha pra dar a xereca E quem que te fode bolada é o abelha cria da favela E quem que te fode bolada é o matue que é cria da favela E quem que te fode bolada é o imbapê que é cria da favela E quem que te fode bolada é o boca rica cria da favela E quem que te fode bolada é a tropa do urso cria da favela Vem, vem, vem Vem, você tá violenta Vem, 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 você tá violenta Na onda do lança o abelha te arrebenta Na onda do lança o matuê te arrebenta Na onda do lança o boca rica te arrebenta Na onda do lança o imbapê te arrebenta Amigo, dois é recheio que é gostoso Tropa da lava, esse é os pitbull da tenha As piranha vem que papenha, vem doidinha pra dar a xerenga E quem que te fode bolada é o abelha cria da favela E quem que te fode bolada é o matuê que é cria da favela E quem que te fode bolada é o imbapê que é cria da favela E quem que te fode bolada é o boca rica cria da favela E quem que te fode bolada é a tropa do urso cria da favela Vem, 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 você tá violenta Vem, vem, você tá violenta Na onda do lança o abelha te arrebenta Na onda do lança o matuê te arrebenta Na onda do lança o boca rica te arrebenta Na onda do lança o imbapê te arrebenta Amigo, 2R shake é gostoso